Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo para mais este vídeo no canal. Tony Junior, muito prazer trazendo mais um vídeo para você. E para você que está conhecendo o canal agora, chega de voadora, clica nesse botão vermelho, carimba a sua inscrição e compartilha este vídeo com os amigos. É muito importante para estar ajudando o canal a realizar esse compartilhamento, beleza? E neste vídeo eu quero falar para você sobre o iOS Developer Beta 3. Essa atualização saiu na data de ontem e saiu bem gordinha, em torno de 700 MB. A Apple está trabalhando para consertar os bugs, lembrando que esse iOS vai ficar disponível somente em setembro. Uma informação muito importante, se você tem o iPhone 7 e o iPhone 7 Plus, não tem como você atualizar. Por que? Por que a Apple não soltou a atualização para o iPhone 7 e 7 Plus? Então, não sabemos. Pode ter dado algum problema lá, algum dano ou tudo lá, e a Apple não soltou a atualização. Certo? Então, pode ser que venha aí na versão para beta público, ou pode ser que só venha na versão beta número 4, developer ou beta 3, né? Porque sempre a versão beta público fica sempre uma versão atrás da versão de desenvolvedores. Beleza? Uma outra novidade aqui muito legal que apareceu também, créditos aí para o Felipe Espósito, ou iHelpBR, uma coisa assim. Ele é um desenvolvedor aí, e ele descolou essa imagem aqui dentro aí dos arquivos da firmware, dessa firmware que foi disponibilizada. O que isso está sugerindo? Que provavelmente ou possivelmente no próximo dispositivo, no próximo lançamento, nós teremos aí um iPhone com a capacidade, com a autonomia de carregar outro iPhone. Tá? É isso que praticamente a imagem está sugerindo. E você, o que você acha sobre essa imagem que está dentro da firmware, dentro do iOS beta? Deixe nos comentários aí o que você acha sobre essa imagem, o que você acha que a Apple deve trazer para o próximo lançamento dos novos dispositivos, dos novos iPhones, que serão lançados em setembro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva aqui embaixo se vocês querem mais vídeos do nosso canal, e um super beijo!